Fala, galera! Aqui sou eu, né? Biólogo, professor de Biologia e Ciências Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês a correção do PET 2 2021, Ciências, semana 1 do sexto ano. Mas antes de começar a correção, se inscreva no canal Sexto Ano Conto com a sua ajuda aí pra chegar aos 200k, hein? Então bora se inscrever porque o botão não morde, hein? Então não precisa ter medo aí de se inscrever no canal. Deixa aquele super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todo mundo aí da sua sala, da sua escola, né? Grupo de WhatsApp e ativa o sininho, né, gente? Depois eu vou fazer correções de PET durante o ano todo, todas as semanas em matérias do sexto ano, hein? PET vale nota, hein? Bora garantir seu 10 aí. Também me siga lá no Instagram, hein? Bora lá então pra que nos interessa, pra correção. Semana 1, unidade, temática Terra e Universo. Tema Forma da Terra. Tem que dar uma lida no PET, hein, sexto ano. Já leu? Então bora, vem comigo. 1. Qual o formato da Terra? Ela tem formato esférico com os pólos achatados, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai botar que a Terra é plana, hein? Por favor, hein? Isso daí já é demais. 2. Qual o primeiro cientista que propôs que a Terra fosse redonda? Teve vários, né? Mas o primeiro foi o Pitágoras, tá, gente? 3. Pra explicar o experimento, né, de Eratóstenes. Então, ele mediu a circunferência da Terra, medindo o comprimento da sombra projetada por uma vara, provando que a Terra é esférica, né? O cara faz tudo isso, prova que a Terra é esférica e tem um monte de doido aí falando que a Terra é plana, né? Pelo amor de Deus. Atividade 4. Quais outras evidências, além do experimento, indicam que a Terra é redonda? Tem a gravidade que dá forma ao planeta, a medida do raio da Terra e também, claro, que o homem foi o espaço que provou com a Terra é redonda, né? Atividade 5. Desenhar o planeta Terra colorido de azul, os oceanos e de verdes continentes. Então, basicamente é isso. Só não se esqueça de desenhar de azul, né? Pintar, na verdade, de azul, né? Os oceanos e de verdes continentes. Então é isso, gente. Máximo final de correção de PET 2 de 2021, né? Sexto ano, Ciências, Semana 1. Se gostou ou não gostou, deixe nos comentários. Agora, a gente só dá ciências. Bora garantir também português, matemática. Olha o playlist aqui que tem todas as correções em PET, vale nota. Bora garantir seu 10. E também se inscreva no canal, hein? Rumo aos 200k, hein? Bons estudos.